Uma jovem bonita Que nos últimos tempos está sempre envolvida em polêmicas, principalmente nas redes sociais Com fotos ousadas e cheias de sensualidade A funkeira MC Mirella tem mais de meio milhão de seguidores no canal dela no YouTube E arrasta milhares de fãs para o seu show A jovem já virou centro das atenções nas redes sociais ao publicar este vídeo, feito na porta de uma escola Ela dizia que não precisava estudar MC Mirella voltou mais uma vez a se envolver em uma polêmica nos últimos dias Agora, causada por uma grave denúncia Ela é investigada por um suposto aliciamento de uma adolescente para prostituição O caso foi parar no Ministério Público Federal Que abriu uma investigação para apurar se houve participação da funkeira MC Mirella Em uma suposta prática de tráfico internacional de crianças e adolescentes para crimes sexuais A acusação é de uma adolescente de 17 anos Que contou nas redes sociais ter sido alvo de uma abordagem da funkeira A garota, que na época tinha 17 anos, divulgou a conversa privada com MC Mirella na internet Neste trecho, a cantora pergunta se a garota toparia sair com um amigo dela Em um fim de semana por 2 mil reais Com passagens de ida e volta pagas O homem seria um empresário do Paraguai A resposta foi não Nesta outra mensagem, a funkeira diz que ele é dono de um shopping E é bem discreto Ela sugere que a menor leve mais uma amiga para não se sentir sozinha A garota rejeita mais uma vez E o valor da proposta para o encontro sobe o preço Na mensagem, a funkeira diz que o homem passa a oferecer 5 mil reais A cantora reagiu às acusações nas redes sociais E publicou um vídeo para se defender Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Comigo não está nada bem Por conta das coisas que estão acontecendo aí, vocês sabem Estou achando um absurdo E vim aqui colocar os pontos nos is com vocês Eu sustento mais de 10 famílias Eu trabalho e ralo muito E eu acho que essa pessoa que fez isso na maldade Não tinha noção Você também tem pais? Você devia pensar? Porque eu também tenho meus pais Será que você pensou nos meus pais? Sabe como eles estão? Ela confirmou a troca de mensagens Entre ela e a pessoa que fez a denúncia Mas negou qualquer objetivo sexual Corre atrás do seu objetivo da maneira correta Não fazendo isso Não é porque eu sou funkeira Que eu vendi meu corpo Que eu vendi meu corpo para chegar onde eu estou Porque é o que você está dando a pensar Você falou uma coisa muito séria também Que você falou no Twitter Que tem vários artistas que vendem crianças Você me deixou preocupada Eu quero saber quem são esses artistas E quem são essas crianças Porque depois de dois anos Você quis vir com isso à tona E afirma que a ideia Era chamar a garota Que segundo ela Se promovia como modelo nas redes sociais Para uma presença VIP em eventos Você tinha um pré-contato com ele pelo WhatsApp Por que você não me contou isso na nossa conversa também? Por que você não me disse? Fez milhares de perguntas Me levando a pensar Que você não tinha noção, sabe? Do que podia acontecer E eu estava te explicando Que era uma presença VIP Modelo faz presença VIP Se você é uma modelo Não faz presença VIP Eu não sei se você já trabalhou com isso É o cachê normal a ser pago Tá bom? Tem modelos digital influencers Que trabalham com presença VIP E o valor do cachê é bem mais alto 60 mil, 50 mil E tem Se você pesquisar Você vai ver Só dá uma pesquisada MC Mirella Diz que não sabia Que a garota Com quem conversava Era menor de idade Eu não tinha um consentimento Que você era menor de idade Tanto que quando eu mandei a mensagem Para você no Instagram Você tinha colocado lá na bio Que você era modelo Pelas fotos que você postou Para mim você era muito desenvolvida Entendeu? Mas tudo bem Você quis usar de uma situação Não tem problema A funkeira ainda se mostra Indignada com a denúncia E acusa a garota De estar se aproveitando O sucesso dela E dois anos depois Isso é muito esquisito Isso é muito estranho Ai É complicado, viu? Fico muito triste com isso Mas eu espero que você seja Uma pessoa abençoada Que você mude Sua sua concepção E que você se explique Em nota A garota que fez a denúncia Disse que a intenção Não era se promover com o caso Recebi tantas ameaças E tantos perfis fakes Falando coisas idiotas Sinceramente Não quero me relacionar A imagem da Mirella Por favor Me respeitem Eu não quero aparecer Escreveu o adolescente A investigação Contra a cantora Vai ser encaminhada Procuradoria da República Do município de Foz do Iguaçu No Paraná Onde mora a jovem Que fez a denúncia